Eu me lembro só de ti Só tu és minha paixão, meu céu, meu mar Vem, 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 volta perdi o lugar Vem, 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 a saudade quer-me matar Vem, 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 volta perdi o lugar Vem, 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 a saudade quer-me matar Eu me lembro só de ti, dia e noite sem parar É uma dor no coração que eu não posso controlar E se tu me dizes não, eu não posso respirar Só tu és minha paixão, meu céu, meu mar Vem, 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 vem Volta perdi o lugar Vem, 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 a saudade quer-me matar Vem, 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 volta perdi o lugar Vem, 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 a saudade quer-me matar Ai, que calor que eu tenho menina Ao ver a tua saia tão curtinha Ai, que calor que eu tenho menina Ao ver a tua saia tão curtinha Porque a dançar Porque a dançar eu fico louco, perco o juízo Quero te falar Mas não consigo O teu corpo dança e balança no meu olhar Como eu cantar O povo dança O povo dança e balança como eu cantar Babai, 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 babai O povo dança e balança como eu cantar Babai, 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 babai O povo dança e balança como eu cantar Babai, 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 babai Babai, 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 babai Legenda por Sônia Ruberti